Uma cidade de um povo forte e trabalhador, que valoriza sua cultura, suas tradições. Com os braços calejados no trabalho, dão título à cidade de Capital da Farinha, o principal produto comercializado no município. Ensacadas em larga escala, às margens da BR-135, a famosa Farinha já anuncia que chegamos a Santa Rita, uma cidade nova, com mais de 38 mil habitantes. Sua história começou a partir da devoção a Santa Rita, pelo capitão, na época, Raimundo Henrique Viana de Carvalho, que chegou na cidade por volta de 1890, onde fixou residência. E com a construção da Ferrovia São Luís Teresina e da BR-135, Santa Rita cresceu muito e se tornou um importante centro de comércio e prestação de serviços. Mais do que uma festa, o aniversário de Santa Rita também foi, acima de tudo, uma comemoração pelas grandes conquistas alcançadas no município ao longo dos últimos anos. É muito bom, isso é muito gratificante para os políticos, hoje em dia, que a gente vê que a maioria dos municípios está em dificuldade financeira. E a ver aqui em Santa Rita, com esse tanto de obra para inaugurar, que não dá tempo nem inaugurar todas, isso é um prazer fazer parte desse grande grupo aqui, que é do prefeito Doutor Hilton, da prefeita Fernanda aqui de Bacabeira, que também não deixa atrás, que é muito, andam emparelhados os dois, numa situação favorável do município. Então, só de parabéns Santa Rita pelos 62 anos, isso é gratificante, e eu que faço parte política aqui na cidade de Santa Rita, fui vice-prefeito duas vezes, deputado federal estadual duas vezes também aqui por nossa cidade, isso é muito bom, a população, eu tenho só gratidão pela população aqui de Santa Rita. As comemorações não poderiam se resumir em apenas dois dias. A prefeitura preparou uma vasta programação, recheada de atividades, de uma cidade que mesmo tão jovem, é motivo de orgulho para o seu povo. Aqui, o palco, para a grande comemoração dos 62 anos de emancipação de Santa Rita. Mas em toda a cidade, o que se vê é um povo feliz com a administração de Doutor Hilton. A palavra gratidão é vivida e sentida, de fato, por todos os moradores da cidade. Entrega de veículos, calçamento, abastecimento de água, entrega de casas, ampliação de escolas e creches, uma diversidade de obras que mudaram o visual da cidade. Foram mais de 100 obras entregues à população. Para impulsionar o desenvolvimento econômico, geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida, alguns programas como o Banco do Povo está revolucionando e transformando os povoados no município, incentivando o empreendedorismo e dando condições para muitas famílias montarem seu próprio negócio sem sair de casa. Nas diversas obras que foram entregues, Doutor Hilton citou o exemplo de vários moradores que estão tendo êxitos em seus negócios e que estão movimentando a economia local. Várias ruas foram pavimentadas, mudando a realidade de vários bairros da cidade. Ações aguardadas pelos moradores que sofriam com muita poeira na época da estiagem e lama no período chuvoso. O bairro Gonçalo é um dos maiores bairros do município, que levou o seu sobrenome, um exemplo desse desenvolvimento. Dona Maria do Amparo fala com felicidade do progresso que teve em sua vida, depois da gestão do Doutor Hilton. Aqui no bairro eu recebi vários benefícios. Primeiro lugar, eu recebi um terreno. Segundo, eu recebi a minha casa, feito pelo prefeito Doutor Hilton. Então eu tenho muito a agradecer, porque nós chegamos, o bairro foi erguido do zero. Aqui antigamente era uma fazenda, ele comprou ou e doou para a população, para quem não tinha casa para morar, e eu era uma das que não tinha casa. Eu vivia de aluguel, do meio para o fim eu fiquei desempregada, eu já vivia de favor nas casas dos outros. Aí eu pedi para ele que me desse uma casa de taipa. E ele disse para mim, eu vou te dar uma casa de tijolo. Satisfeita, nos levou até a sua casa para mostrar que hoje o sonho da casa própria se tornou realidade na sua vida. Para a dona Vera Lúcia, a emoção tomou conta do momento e ela falou com muita gratidão toda a assistência que recebeu da atual gestão. Orgulhosa, mostrou o seu cantinho que ganhou na praça da cidade, onde tira seu sustento todos os dias. Se hoje eu tenho minha casa, para muitos é pouco, para quem tem é pouco. Agora, para mim é muito e eu tenho certeza que se não fosse ele, eu acho que eu tinha até enlouquecido. Eu não tinha nada, não tinha casa, não tinha autoestima, não tinha nada. E depois que este homem chegou aqui na Santa Rita, ele fez as coisas acontecerem. Se não fosse ele, eu não sei nem o que seria da minha vida, porque só eu. E Deus sabe que eu passei com a minha filha debaixo do braço, andando para São Luís, trabalhando em casa de família. Chegava nas casas, as pessoas não me aceitavam, porque comia as duas filhas. Eu tive que abrir mão de uma, deixei na casa da minha prima, aí fui para São Luís, aí lá, depois que eu conheci ele, ele me deu minha casa. Aí fez minha casa, me deu serviço, aí eu trabalhava, aí foi que eu fui poder trabalhar e cuidar da minha filha. Doutor Hilton, muito obrigada por tudo que você tem feito na minha vida. Na localidade Caicoco, gente feliz também. Seu Antônio exibe seu box na praça, onde vende Jussara todos os dias no povoado. Contente, muito satisfeito com isso, muito mesmo, muito satisfeito. Porque o nosso prefeito, graças a Deus, tem sido muito bom para nós e nosso vice ainda também, muito bom para nós. Eu não tenho o que dizer dele, para mim é uma ótima pessoa. Por onde eu ando, sempre eu vejo as pessoas gavando ele, o trabalho dele, que é um prefeito que trabalha muito e ajuda as pessoas. É muito prazeroso. Eu já venho na política há 16 anos e venho acompanhando sempre o prefeito Ito Gonçalo. E tudo que tem na comunidade, 90% foi através do prefeito Ito Gonçalo e hoje do vice-prefeito Berré. Então, assim, é muito gratificante. Hoje, Santa Rita fazendo 62 anos de emancipação política, a gente comemorar do nosso povoado uma praça dessa de grande importância para a comunidade. Em cada inauguração, sorteio de bicicletas, entregas de cestas básicas. No povoado Bahia, abastecimento de água, uma praça e entrega de casas populares mudaram a vida de Jennifer. A administração do doutor Hilton é uma das melhores que eu já reconheço e reconheço até hoje. Ele traz muitas felicidades para a gente morador daqui de Santa Rita e ele traz muitas coisas para o pessoal de dentro de Santa Rita. Não só para o dentro de Santa Rita, como os povados também, os interiores principalmente. Ele está trabalhando muito, sempre trabalhou, o doutor Hilton sempre trabalhou. Ele não é um prefeito, ele é um pai. Ele é um pai. Para quem reconhece e sabe o que o doutor Hilton faz pelo povo e pela gente, a gente sabe. A gente sabe. Ele é uma pessoa de um coração bom. Ele é uma pessoa que tem um coração muito limpo. E ele é muito verdadeiro no que ele faz. Se ele falar que ele vai ajudar uma pessoa com isso, ele vai e ajuda mesmo. Ele não tem isso que, ah, não vou ajudar porque ele não pode, não. Nem que ele não pode ali no momento, mas ele sempre acha um jeitinho, uma maneirazinha de ajudar cada um e agradar a todos. Nenhum outro prefeito nunca tinha feito o que ele faz pela gente. Antes eu morava de aluguel, passei oito anos morando de aluguel. Ele me ajudou a comprar o terreno, fez minha casa. Então eu sou muito agradecida por ele ter feito isso por mim. Em Trimendal, a comunidade ganhou um portal, uma creche, poço artesiano e casas. No povoado fogoso, além da inauguração das obras, foram atendidas e assinadas, na hora, mais reivindicações da comunidade. Super feliz. Até porque é um sonho que a gente tinha e que, graças a Deus, o doutor Hilton está realizando. Eu fico muito grata e queria que a população toda também se sentisse gratificada, entendeu? Pelo fato de a gente estar recebendo essas obras que a gente não tinha antes. E que no inverno era na água e no verão era na poeira, entendeu? Então a gente se sente gratificante e agradecido. O povo fogoso está muito feliz porque hoje nós vivemos um povoado onde, para todos os lados que nós vamos, nós temos asfalto. O prefeito tirou a lama e a poeira do nosso povo. Hoje estamos dando início a uma quadra, uma praça e o asfalto a uma rua paralela que nós temos aqui. E mais um calçamento no povoado. Então, eu como vereador do povoado fogoso, fico feliz por fazer parte desse governo e trabalha sempre em prol da nossa população. No encerramento, um grande público esteve presente, se divertindo e prestigiando a festa. No primeiro dia, Valesca Maísa levou os evangélicos e amantes da música gospel que lotaram a praça da cidade. No segundo dia, The Feveris, aos apaixonados pela jovem guarda. O grupo levou o público ao delírio. Depois, a banda magníficos Grande Atração Nacional tomou conta do palco. E, em seguida, como uma das atrações mais esperadas, Tiago Freitas fechou com chave de ouro as comemorações. Para o prefeito, a cidade vive um grande momento de investimentos, sempre priorizando quem mais precisa. Deixamos um legado importante. Ainda temos mais um ano e pouco de governo. E vamos fazer muito mais ainda aqui no nosso município de Santa Rita. Deixamos aí muito asfalto, essa pista de skate, o sambu, balneário de areias, escolas, creches, casas. De maneira que eu fiz a minha parte até aqui e a população tem feito aqui e até aqui. Porque o Doutor Hilton recebeu hoje uma pesquisa que mostra ele com mais de 82% de aprovação. Isso significa que a população está satisfeita com a administração do Doutor Hilton. Legenda Adriana Zanotto